É, deixa eu te ver aí, meu amor. Que bocado, meu Deus, meu Deus. Que bocado, meu Deus. Deixa a panda lá com os maninhos, filha. Deixa a pandinha lá com os maninhos, filha. Que gurião. Deixa a pandinha lá. Ruth, cadê teu nenê, Ruth? Cadê teu nenê, Ruth? Por que tu só latindo pro pai?